Música Salve salve galera, sejam todos bem vindos a sua web tv angolano, eu sou Erickson Cabral Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilha o link da notícia Pra mais pessoas ficarem ligadas nas novidades da Fazenda É fogo no ferro, é treta do jeito que vocês gostam A Fazenda 11 ainda nem começou, mas já está dando o que falar Porque a troca de farpas entre Drica Marinho e Fabi Monarca Vem acontecendo com grande frequência na internet Vamos lá, primeira das tretas, Drica escreveu o seguinte na sua rede social Me chamou de traída de Taubaté, sem eu ter feito nada pra ela Uma mulher casada falando isso, depois quem queira aparecer sou eu né Fabi Monarca retrucou Para de falar merda garota, você fez live falando que eu quero causar E vem dar uma de santa, sua vaselina Planta, na frente fica só sabonetando E aqui quer aparecer As pedras se tombam, hein Drica Já Drica respondeu Porque lá ninguém criou confusão do nada E quando teve alguma coisa, eu fui lá e falei Como no início do programa, com a Elaine e depois se resolveu Eu não vou ficar fazendo barraco à toa, sem razão Não sou dessas de começar briga Mas me dando motivos, eu não preciso ficar quieta Fabi Monarca ainda retrucou Mentirosa, eu estava do lado Vaselina sim com a Elaine, você também afinou e ficou quietinha Esse é seu papel Se fazer de coitada Vai lá pra fazenda e faz a vítima Traída, que sabia das traições E jogou no ventilador para se passar de coitada Drica, seja real Afinal de contas, a gente quer saber Essa treta toda é recalque Porque Drica estará na fazenda Ou apenas é uma trocação de farpas mesmo Fogo no ferro, a fazenda não começou Mas já está dando treta Adoro, vou ficando por aqui galera Fui!